Domingo é verão No Rio então Abro a janela sorrindo Comigo tudo certo, tudo bem Lá no alto até O Cristo diz amém Da zona norte A zona sul Em qualquer esquina Um botequim Tem vida leve no céu Um quê de noel Aldir Blanc e Jobim Se havia tela e pincel Por que ninguém Pintou outra cidade assim Cai a tarde Vem a noite nas montanhas da cidade Silhueta no horizonte Qual mulher De terra a idade De fevereiro a fevereiro Todo mundo sempre diz Vem pro Rio de Janeiro ser feliz Cai a tarde Vem a noite Nas montanhas da cidade Cidade Silhueta no horizonte Qual mulher De terra a idade De fevereiro a fevereiro Todo mundo sempre diz Vem pro Rio de Janeiro ser feliz Vem pro Rio de Janeiro ser feliz Vem pro Rio de Janeiro ser feliz Vem pro Rio de Janeiro ser feliz